Bom dia pra todos, hoje me acordei cedo porque eu não consegui dormir por causa de aranha caranguejeira, muriçoca né galera E pois é galera, um bom dia pra vocês, ó, estou aqui na casa da minha tia, estou aqui no quintal das galinhas Pois é galera Então é um pouco pequeno o quintal, mas por dentro da casa, mas por dentro da casa é grande galera Pois é galera Estamos aqui no município de Acaraúce, no estado do Ceará Vamos voltar pra capital no dia, vamos voltar pra capital de Fortaleza dia 22 de julho Porque dia 24 a minha consulta lá no Capes, em Fortaleza, entendeu galera Pois, ali galera, o gatinho que o Bopaguinho tá criando, ó Tchau Tchau Aí galera, esse gatinho, que é sabido né Pois é galera Estou mostrando aqui pra vocês Bom dia pra todos E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau